É um longo poema de Cesário Verde, chamado de Verão. É um pouco de toda a sua vida, que aqui fica contada, e que foi publicado em 5 de setembro de 1884, precisamente dois anos antes de morrer, tuberculoso. Com 31 anos de idade. No campo, eu acho nele a musa que me anima. A claridade, a robustez, a ação. Esta manhã saí com a minha prima. Em que eu noto a mais sincera estima, e a mais completa e séria educação. Criança encantadora, eu mal esboço o quadro da lírica excursão de intimidade. Não pinto a velha ermida com o seu adro, sei só desenho de compasso e esquadro, respiro indústria, paz, salubridade. Andam cantando aos bois, vamos cortando as leiras, e tu dizias, Pumas e as fagulhas, apaga o teu cachimbo junto à azeira. Colhe-me uns brincos rubros nas gingeiras, quanto me alegra a calma das debulha. E perguntavas sobre os últimos inventos agrícolas, que aldeias estão lavadas, bons ars, boa luz, bons alimentos. Olha, os saloi, os vivos, corpulentos, como nos fazem grande esbarretada. Voltemos. Na ribeira abundam as ramagens dos olivais escuros. Onde irás? Regressam os rebanhos das pastagens, onde iam milhos, nuvens e miragens, e silencioso eu fico para trás. Numa colina azul brilha um lugar gaiado, belo, e arrimada ao cabo da sombrinha, com teu chapéu de palha, desabado. Tu continuas na asinha agolado, verdeja vicejante a nossa vinha. Nisto, parando como alguém que se analisa sem desprender do chão teus olhos castos, tu começaste, harmónica e indecisa, a arregaçar a chita alegre e lisa da tua cauda um pouquinho arrastos. Espreitam-te por cima às frestas do celeiro, o sol abraza às terras aceifadas, e alvejam-te na sombra dos pinheiros, sobre os teus pés decentes e verdadeiros, as saias curtas, frescas, engomadas. E como quem saltasse extravagantemente um rigo d'água sem se enxuvalhar, tu, austera, gentila, inteligente, depois de bem composta, desta à frente, uma pernada cómica vulgar. Exótica, e cheguei-me ao pé de ti, que vejo. No atalho enxuto e branco das espigas, caídas das carradas no salmejo, esguio e a negrajar em um cortejo, destaca-se um carreiro de formigas. Elas, em sociedades espertas, diligentes, na natureza trâmula de sede, arrastam bichos, uvas e sementes e atulham por instinto previdente seus antros quase ocultos na parede. E eu desatei a rir, como qualquer macaco. Tu não as esmagares contra o solo. Erria, meu, ocioso, inútil, fraco. Eu de jasmina, casa do casaco, idóculo, deitado a tiracolo. As ladras da colheita. Eu se trouxesse agora um sublimado corrosivo, uns pós de solimão, eu, sem mais demora, envenenalazia. Tu, por hora, preferes o romântico ao feroz? Que compaixão! Julgava até que matarias esses insetos importunos. Basta! Merecem de espantosas simpatias. Eu felicito suas senhorias. Que honraste com um pulo de ginasta! Enfim, calei-me. Os teus cabelos muito loiros luziam com doçura honestamente. De longe o trigo em monte e os calcadouros lembravam-me fusões de imensos oiros e o mar o emprado verde e florescendo. Vibravam na campina as chocas da manada. Vinha uns carros a gemer no ateiro. E, finalmente, enérgica, zangada, tu, ainda assim, bastante envergonhada, envolveste-me apontando o formigueiro. Não me incomode, não, com ditos de testado. Não seja simplesmente um zombador. Estas mineiras negras incansáveis são mais economistas, mais notáveis e mais trabalhadoras que o senhor.